Meu filho estava solcando no chão, peguei ele pelos braços e levei para o hospital, eu e meu marido. Olha, nossa equipe de reportagem veio até a rua Tavares de Moura, aqui na casa da dona Marli. Ela que é a mãe e a avó do Joesto, que foi morto no dia 13 para o dia 14 com pauladas e tiro. Acompanhe agora a dor, o sofrimento de uma mãe em busca de justiça. Olha, nós vamos conversar aqui com a dona Marli, ela que é a mãe e avó do Joesto, que foi vítima de disparos de armas de fogo e pauladas na madrugada de quinta para sexta-feira. E na sexta-feira, já na parte da tarde, ele veio a óbito no hospital regional da cidade de Bacabal. Dona Marli, o que foi que aconteceu naquela madrugada de quinta para sexta-feira, dia 14? Eu estava deitada quando eu ouvi os disparos. Eu ouvi o primeiro disparo, aí eu já me levantei, porque o Joesto não estava em casa. Aí quando eu cheguei no portão, eu escutei mais disparos e foi quando eu consegui abrir o portão e sair correndo. Em direção ao contrário, a minha vizinha gritou, não é para esse lado, é para o outro, que justamente era subindo. Aí eu corri, a minha filha pegou e me acompanhou de moto e mandou subir. Quando nós chegamos lá, eu desci logo antes do local e fiquei louca procurando, procurando. Aí chegou um colega, um vizinho, e a gente ficou procurando junto. Quando eu me deparei pelo meu filho, meu filho estava solcando no chão. Peguei ele pelos braços e levei para o hospital, eu e meu marido. Tiros e paulado. Foi tiros, foi paulado. Meu filho estava com a cabeça toda quebrada. Quando chegamos no hospital, foi logo atendido, mas meu filho não resistiu. Aí ele morreu na sexta-feira, 4h20, 4h10 da tarde. Aí eu quero saber, porque toda a população já sabe quem foi. E o que você tirou no Jorge? Ele estava aqui, você está na porta, aquele seu pai, ele estava com quem tanto aqui? Ele estava aqui na porta com um amigo dele, ele acha que era amigo, chamado Bochecha, e o John, que é sobrinho do policial Edmilson. Eu vi eles três aí na porta, e logo após isso, eu entrei e mandei, Joel, vem deitar. Ele, não mãe, eu vou só ali na rua do sol. E quando eu me deitei, que ele saiu, aí aconteceu isso. Não demorou, porque isso era 11h, 11h10 pela aí, e isso aí aconteceu de 12h15 a 12h20. Doutora Marley, o seu filho, o neto, ele tinha problema com drogas, ele fazia pequenos delitos. O Joel, ele não era santo, realmente ele aprontava, mas isso não dava nenhum direito dos bandidos ter feito isso com ele. E o pior de tudo é que a gente sabe quem é, são gente daqui de perto, a gente cruza com eles toda hora. A senhora, há 15 dias atrás, a senhora teve na delegacia, junto com sua filha, que ele teria ameaçado vocês. Vocês foram pedir para ele ficar preso. Na sua concepção, que o Joel, se tivesse ficado preso, teria evitado essa morte dele? Sim, a gente foi, porque ele estava aqui, assim, xingando dentro de casa, aí a gente ligou para a polícia, vim buscar ele, aí a delegada disse que era para a gente registrar a ocorrência que ele ia para São Luís. Aí ela perguntou se eu queria, a senhora quer para ele ir para São Luís? Quero, eu quero para ele ir para São Luís. Aí na hora o juiz negou, ela fez o pedido, mas o juiz não deixou ele ir para São Luís. O que ele teria evitado a morte? Se meu filho tivesse ido para São Luís, ele não teria morrido. Hoje ele não estaria morto, não teria evitado. Na sua concepção, o que que levou o Joel a entrar no mundo das drogas? A senhora é educadora, criou seus filhos trabalhando, se você vem de uma família de pessoas trabalhadoras. O que que levou o Joel a entrar no mundo dessas drogas? A amizade, porque o Joel, ele foi criado, levava ele para a igreja, porque eu sou legionária, eu sempre levei para a igreja, coloquei ele na escolinha de futebol do Ivanildo, do Verona, levava, trazia, o Joel não tinha amizade. E aí de repente, assim, quando ele completou 13, aí ele começou com amizade com os meninos da Rua do Sol e isso aí foi que levou meu filho para esse lado. O Bochecha e o John, que estavam junto com ele, saíram daqui, o John foi tomar água e o Bochecha que estava... O Bochecha já procurou a família, veio no velório, disse alguma coisa? O John estava com ele lá na esquina no dia da morte, né? Eu já digo assim, porque ele morreu logo na hora dos tiros. Ele estava com o John e o Bochecha. O John inventou de tomar uma água e o Bochecha ficou com o Joel, isso até na hora dos tiros. Decidia para cá, nunca mais o Bochecha apareceu para conversar, não veio no velório. Isso aí é o que me deixa, é assim, horrorizada em saber que o melhor amigo, que o Joel achava que era amigo dele, com certeza está envolvido. Porque se ele não estivesse, se o Bochecha não estivesse envolvido, ele teria vindo no velório, teria nos procurado na mesma hora, teria me avisado, porque ele viu. Por que que na hora o Bochecha não correu para cá para bater na minha porta? Uma semana, uns dias antes da morte do seu filho, o neto, teve uma confusão envolvendo ele, que bateram nele. Quem foram essas pessoas que bateram no seu filho e que derrubaram ele e chegaram a ameaçar ele? No dia que eu viajei, ele, essas, dizem que foram as mesmas pessoas que mataram ele. Quem é essas pessoas? O filho do rapaz lá de cima que ajeita sofá, um senhor de Gabriel e o outro aqui, sobrinho da Rosa, que faz bolo. Não me recordo o nome, não me recordo o nome desse. E esse Gabriel é o nosso envolvido de ter tirado a vida? De ter tirado a vida do meu filho, que é o filho do Marcílio, o homem lá de cima da rua Arthur Azevedo, que ajeita sofá. A população toda sabe que foi ele. Mas já foi alguém depor, assim, de populares, para dizer realmente que foi o Gabriel? Não sei. Eu não sei se já foi alguém depor. Mas os vídeos? Eles subindo na moto? Aquele vídeo, aquele vídeo que tem ele subindo na moto, quem é aquela pessoa? Todo mundo diz que é o Gabriel e esse rapaz, que é o sobrinho da Rosa, que faz bolo aqui perto. Mas essas pessoas não têm coragem na delegacia, porque muitas vezes não é parente, não é nada, mas que não sabe o quanto uma mãe está sofrendo. Isso. Eu queria pedir que as pessoas que têm certeza que foi o Gabriel e o comparsa dele, o sobrinho da Rosa, que mandem mensagem, que vão na delegacia, que liguem para a polícia e digam, porque eu quero que os verdadeiros culpados pela morte do meu filho sejam presos para que eles pagam. Porque aqui tem uma família que está acabada, que está arrasada, tem uma mãe que não está vivendo, que está só vegetando. A senhora, como mãe, os comentários, as pessoas chegam aqui. Aquele rapaz que é feito o disparo no seu filho, nesse vídeo aí, é o Gabriel que o pessoal comenta? É o Gabriel. É o Gabriel que o pessoal comenta. O rapaz que passa nos vídeos é o Gabriel. É. Eu conheço o Gabriel porque eu sou muito amiga da mãe dele, então eu conheço ele desde criança. Já trabalhei, foi com ela na escola. O Gabriel também tem envolvimento com drogas? Não sei. Porque ele se esconde atrás da igreja. Dona Marley, com essa morte do seu filho, tudo isso que aconteceu, na sua consecução, a senhora perdeu o seu filho para as drogas? Perdi. Perdi meu filho para as drogas, porque se não fosse essa droga maldita, meu filho estaria aqui. Porque o meu filho, ele não era assim. Ele era um menino que vivia dentro de casa, não tinha amizade com gente errada, não saía de casa para nada. Só para a escola e às vezes comigo para a igreja, porque quando eu era menor ele ia. Mas aí quando ele começou a se envolver com os meninos da Rua do Sol, pronto. Aí ele se envolveu e não demorou. Foi rápido. E está aproximadamente 15 dias. Como é que está o coração dessa mãe, dessa avó, dessa mãe? Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida? Meu coração está sangrando, meu coração está acabado por ter perdido meu filho. Ninguém sabe a dor que eu estou passando. Só eu, só eu sei a dor que eu estou passando. De meu marido, de minha filha, de meus netos. Não sabe? Só eu sei a dor que eu estou passando. Sem o meu filho. Enquanto isso, os bandidos ficam soltos, sorrindo da minha cara, porque eles moram aqui perto. O Sayang está acabando comigo. Porque os bandidos, os envolvidos, porque não foi só eles. Ainda tem mais gente envolvida. Aquele homem que puxou o gatilho, naquela moto quando desceu, que mostra as imagens, é o Gabriel? É, o Gabriel. O Gabriel que fez isso com o meu filho. Toda a população sabe. Eu quero para ele pagar. Gabriel, se tu tiver me ouvindo, tu vai me pagar. Tu vai pagar o crime. Você passou tudo isso para a polícia? Minha filha passou tudo isso. Amor, dona Marlinha, olhando para essa câmera aqui da TV Blanderanga, que milhares de pessoas estão me assistindo no mundo inteiro através da TV Mearim. O que a senhora, como uma mãe sofrida, uma mãe que perdeu o filho para o tráfico, perdeu o filho para as drogas, como centenas de mães que têm nesse Brasil afora, principalmente na cidade de Bacabal. Durante essa semana, muitas mães choraram que perderam seus filhos para as drogas. O que a senhora gostaria de dizer para as autoridades que estão lhe assistindo nesse momento e para essas mães que estão sofrendo e para esses adolescentes que entraram no mundo das drogas também? Para a polícia, eu gostaria de dizer que é pedir que a polícia tome providência e que prenda os verdadeiros assassinos, não só do meu filho, mas também dos demais, porque a gente sabe que só em 15 dias para cá já foram muitas vidas e a polícia tem que fazer alguma coisa. E para as mãos de idade, para pedir que os verdadeiros culpados sejam presos e pedir para os jovens saírem desse mundo, porque se meu filho tivesse me ouvido hoje, ele não estava morto. Pedir para os coleguinhas dele, lá da Rua do Sol, que tem vários, para sair dessa vida, porque isso aí não é vida, não é vida. Todos que entram para essa vida morrem, só tem um caminho, o pessoal diz que é dois, para mim é só um, é só o caminho do cemitério. E que os jovens procurem outra coisa para eles fazerem, escutem a mãe. Essas lágrimas que descem nesse momento aí dos seus olhos, são lágrimas de dor, sofrimento, revolta e um pedido de justiça. São essas lágrimas que estão saindo do meu olho, é lágrima de dor, de revolta, de saudade do meu filho, que nunca mais eu vou ter nos meus braços. Por isso que eu peço que os culpados sejam presos. Não é que vai trazer meu filho de volta, mas pelo menos vai amenizar e eu vou saber que os bandidos, os que tiraram a vida do meu filho, vão estar presos. Sim, queria fazer uma pergunta aqui para a senhora, que muitas pessoas queriam fazer nesse momento. Doutor Marley, quando chegava a denúncia que o seu filho teria assaltado uma pessoa, como é que você se sentia como mãe e também ver que uma pessoa teria tido, tinha tomado um celular, uma moto, como é que era isso para você? Muito triste, muito doído, você ter um filho que você criou. Eu criei o Jó Edson, eu dava para ele, não tudo, mas eu dava o necessário e eu perguntava para ele, Jó Edson, para que tu faz isso? Que tu não tem necessidade, que o Jó não tinha necessidade de fazer nada. Ele não usava esse dinheiro para vestir, para calçar, para comer, para nada. Só para a droga, e pior de tudo, para os amigos, porque o Jó Edson, segundo os comentários, tudo, eu reclamava com ele, ele fazia isso tudo amando dos amigos, os amigos dele mandavam ele roubar, os amigos dele mandavam ele comprar a droga no nome dele, tudo isso ele fazia. A senhora descobriu que ele usava a droga? Eu acho que tem menos de dois anos, menos de dois anos. Você foi um fã? Para mim foi, eu nem acreditei, a primeira vez assim que ele foi pego com droga, eu cheguei na delegacia e ele nem era eu, porque ali, para mim foi um choque, até ali eu não sabia. Mais uma vez, a senhora afirma que perdeu o filho para o tráfico de droga. Pois é, é muito doído você perder um filho para as drogas, e aqui em Bacabal já foram vários, então eu quero assim, que a população, que as mães, fiquem mesmo de olho e que não deixem o filho... Não, eu nunca desisti do Joeste, nunca tinha gente que mandava eu tirar ele de casa, eu disse não, eu vou lutar pelo Joeste até o fim. veio um primo meu buscar ele aqui, para fazer esperança de Caxias, eu conversava, eu conversava... Não, ele não quis ir, meu primo veio, porque a gente conversou com ele, tudo, aí ele veio, não, eu vou lá para conversar com ele, veio, inclusive até no dia da morte ele estava aqui. E eu nunca desisti do meu filho, então também eu peço que as mães que têm filho assim, não desistem, façam de tudo, porque o Joeste, ele não quis ajuda, mas aqui todos os meus amigos, meus vizinhos, parentes, todo mundo tentou ajudar o Joeste. Olha, essa é mais uma mãe que chora a morte do filho por conta das drogas, que quer justiça, que quer o autor ou os autores do crime atrás das graves. Como a gente sempre diz aqui, mais um jovem que poderia estar de uma escola, mas que perdeu a vida para o tráfico. E a gente sempre fala, traficante deve ser atrás das graves, traficante é um lixo humano que está destruindo a nossa sociedade, acabando com sonhos de jovens e acabando com família. Traficante é um lixo humano. Repórter Rai Lima, Braté Firmari.